Que bravo comigo, por favor, eu só tinha 15 anos na época, era burro e tal, não tô falando que pessoas de 15 anos são boas, mas eu era muito jovem, então a gente faz burrice, e por favor não brinque comigo, mas eu pedi pra Capitu me prometer duas coisas, olhem gente que burrice, primeira promessa, Capitu, você promete se confessar só comigo? E ela, nossa cara, prometo, prometo, mais uma coisa, Capitu, posso te pedir um favor, posso te pedir pra você me prometer uma coisa? Claro, sou tua, fale, quando você for casar, promete que eu vou ser o padre que vai fazer teu casamento? Nossa, cara, Capitu falou, prometo, prometo, que burro gente, ele mesmo contando essa história, ele falou assim, gente como eu sou burro de fazer uma promessa dessa, que absurdo, que absurdo, Gente, resumindo, Bentinho foi pro seminário? Foi, foi pro seminário, foi obrigado, ele não tava querendo estar lá, ele odiava estar lá, ele falou assim, cara, eu tô aqui, obrigado, eu quero ir pra minha casa, eu quero minha Capitu, não quero ficar aqui, ele tava querendo ir embora, só que cara, ele era meio vida torta e chegou lá no seminário e encontrou com um piado bem estilão dele, quem? Escobar, velho, o Escobar também tava lá obrigado, os dois se confessaram pro outro e tal, o Escobar falou assim, cara, eu não queria estar aqui, Eu sou um homem de negócio, eu queria estar negociando, eu queria estar, né, eu queria estar...